E aí gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje finalmente a gente vai reagir ao álbum Equals da Mariah Carey Também conhecido como I igual MC ao quadrado Descobri também que o título, né, é como se fosse um Emancipation 2 Então, fiz 4, né, 2 E vamos ver então o que a Mariah trouxe nesse trabalho Confesso pra vocês que eu já conheço algumas faixas porque tem hits aqui no tracklist Então, vamos ouvir esse disco aí e ver o que que saiu nesse Emancipation 2 aí Já quero convidar você também que tá aí sentado assistindo esse react pra se inscrever aqui no canal Se você não é inscrito, vem fazer parte da comunidade, vai ser muito bom ter você aqui Na próxima semana eu vou fazer o react do álbum Merry Christmas dela E tem um anúncio também bem legal aí pra poder fazer pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos reagir nesse disco aí Faixa número 1, Migrate Conheça a música E aí E aí E aí Eu já conheci essa faixa. Essa faixa que é uma das que no álbum já é familiar. E vou dizer, é bem diferente do The Emancipation. Porque traz um trabalho do Dendia. Eu amo Dendia. Eu acho ele um dos melhores produtores de música pop, R&B, Black Music ever. Ele fez o Blackout da Britney. Um dos melhores álbuns que eu já ouvi no quesito de pop. Então, vamos continuar ouvindo isso daí. Faixa número 2. Um hino que a gente já conhece, a gente reconhece, a gente ama demais. Touch My Body. Touch My Body. Eu amo a produção dessa música. Eu amo. Touch My Body já é aquela clássica da Mariah, né? Não tem como. Tem aspectos nessa música que você vê que é bem coeso com a faixa anterior, a Migrate, né? Você vê que tem um eletrônico. Ela é um R&B mais, assim, Black, né? Ela tem uma vibe mais dançante, por mais que sexy ao mesmo tempo. Ai, é muito maravilhosa essa música. Nossa! Agora, a faixa número 3 do álbum, Cruise Control. Olha o órgão. Maravilhosa. Gente, eu amei a vibe dessa música. Esse ano. Eu não quero mais que eu não vou mais control C'est-e-ah, you own, I can't see control C'est-e-ah, you own, I can't see control C'est-e-ah, you own, I can't see control C'est-e-ah Don't wanna stay up in my lane Everything nice You know my brain But walk my body to the bruising Turn to the right OK, so slowly Take that inside Don't wanna lose here I don't know what I can't lose control Gente, muito pop perfection Eu adorei Eu adorei Aspectos interessantes da música Por mais que a instrumentação Desses Anos 2006, 2007, 2008 E 2009 ali Os instrumentos eles sejam bem mais contidos E produzidos De um jeito mais pop Comercial Você vê que tem entradas de coisas diferentes Como eu disse, aquele órgão meio de igreja Ficou muito legal Eu adorei O número 4 desse álbum I Stay In Love Olha essa batida Eu conheço essa música Eu conheço TVZ Ela tem um clipe que passava no TVZ Quando eu era adolescente 2009 2008, 2009 Passava o clipe É um clipe preto e branco Ela explode Um carro não explode Ou ela não explode Ela sai de um carro Dando só É um clipe preto e branco Isso aí diz Preto e branco Gente, estamos com uma delícia Não sabia que era desse disso Me dá mais Mariah Gente, essa balada é simplesmente Maravilhosa Vocês consideram isso balada, gente? Porque eu considero Maravilhosa Tá? É tudo A batida é muito boa A composição da letra é muito boa A harmonização das vozes ficou muito bem colocada Nossa, essa música aqui é maravilhosa Agora o número 5 Side effects Gente, olha que batida maravilhosa Gente, olha Gente, olha Gente, que varofa Vou dizer A Mariah até agora Tá entregando um trabalho muito bom Muito bom mesmo Tipo É umas músicas bem mais up em tempo Mais coesas também Do que o álbum anterior É muito bom Muito bom mesmo Vamos, Mariah Amei essa parte Um detalhe que eu percebi em todas as músicas Todas as músicas elas acabam assim Elas vão simplesmente abaixando o volume Não é aquela música que corta Interessante Ok, vamos então agora continuar pra faixa seguinte I am that chick Eu sou aquela garota Eu sinto Gente, que delícia de instrumental Leve, tá vendo? Adorei Gente, que maravilhosa Eu sou aquela garota que você gosta Mariah Olha só esse instrumental Que delícia, cara Esse é pop É bem mais pop Você vê ele É mais eletro, né? Também Mas não ficou fora do que a Mariah é, sabe? Ficou muito original ainda ela Bom, essa música aqui eu já achei ela tipo maravilhosa, né? Assim como todas até agora Eu gostei de todas Mesmo pra mim Até agora é o álbum que tá mais se sustentando Numa coisa que eu curto muito, tá? Porque às vezes vai passando algumas faixas que eu não sou tão fã Outras que eu gosto muito de determinadas partes Mas até agora eu tô gostando das músicas inteiras, tá? Então agora vamos pra faixa Love Story Onde eu já ouvi isso? Eu já ouvi isso Eu já ouvi esse trecho em algum lugar Olha esse instrumental Que diferente Ele tem a batida R&B Mas ele tem alguma coisa por trás Eu já ouvi essa parte da música Em algum lugar Alguma coisa Mas eu conheço essa parte da música Que eu não sei se você não aceitava Eu já ouvi essa parte da música Quem você se sente a sua Me com certeza Felizão, eu não sei o que eu não sei Mas ela é apenas uma coisa E a vontade que tem que ter driven Que delícia de música Eu amei A música é muito boa Os instrumentais são muito bem colocados A voz da Mariah Tá linda E é a música que ela mais fez coisas Até agora no álbum Então vamos continuar ouvindo aqui Agora I'll be loving you Long time Eu conheço essa música também Eu conheço essa música Bom, pelo menos aquela parte Eu não sabia que essa música era da Mariah Gente, que música boa Gente, o instrumental tem muito eletrônico Muito eletrônico mesmo Gente, eu não sei de onde eu conheço essa música Mas eu conheço esse trecho da música É sample ou é tipo da Mariah mesmo? Me falem aí Eu conheço esse trecho da música Eu juro que eu não sei nem o que dizer pra vocês Gente, que música maravilhosa Eu já conheci aquele trecho, mas eu não sei de onde eu escutei essa música Devo ter escutado em alguma propaganda Tinha alguma propaganda com ela? A Without You eu escutei numa propaganda do Citroën Gente, aquele dia que vocês falaram pra mim assim Foi realmente na propaganda do Citroën Quando eu vi a propaganda eu falei Ah, foi nessa propaganda que eu ouvi a Without You E essa daqui brotou em alguma coisa também que eu já devo ter visto Eu tô achando tudo muito denso e muito eletrônico Eu tô achando muito... Sabe uma música mais cheia? Muito bom até agora Tudo, sério, todas Muito boas, vamos continuar Faixa número 9 agora Last Kiss E esse eletrônico fazendo escala atrás Puta que pariu, Mariah Gente, não tem música ruim Não tem, não tem Muito boa Uma batida muito cativante Eu adorei as escalas A voz dela naquela hora que tem aquele breakdown Assim, que corta um instrumental Que ela fica com uma harmonização perfeita Agora faixa número 10 Thanks for nothing Uma vez eu falei isso pra um ex meu Thanks for nothing Alô Essa é a dedicatação com a all the ladies out there Essa é a time de ficar por aí Ta enro Acho que eu já não sabia Na sobre a segunda E aí Eu deseo que eu tenho mais Eu pego o que eu sou Boa, Mariah Eu não sei Não sei Segun Seist Eu não sei Não sei E aí Se inscrever Se inscrever E aí Essa daqui, quando ela começou, eu falei Hum, vai ser uma música que talvez eu não vou ser tão fã do álbum, no álbum Mas, no que ela foi progredindo, que ela chegou tipo ali no, depois do primeiro refrão Ela foi ficando mais interessante, ela foi ganhando mais vida E na hora que chega nessa parte, tipo, ela faz um momento Ótima também, putz É aquela música que você ouve uma segunda vez, você já gosta mais Entendeu? Me passou isso, a primeira ouvida Agora a faixa OOC A voz, lindo, maravilhosa Bom, OOC foi uma música que, assim, pra mim passou ok Eu não achei que ela tenha um momento, que ela estoura e que ela vira algo, tipo assim Que me deixou de queixo caído, tá? Pra mim ela passou de forma ok no álbum até agora Ela é um bóron pra mim dentro desse disco aqui, tá? Vamos continuar Agora a faixa número 12 For the record Orquestrinho Gente, que batida deliciosa Orquestra Orquestra Sim, gente, que nós vamos gravar a violência Não, não, não Para que eu não esteja Música Meu Deus Uau Uau Tem tanta coisa legal pra falar dessa música Vamos por partes Primeiro, eu amei o orquestral Segundo, eu amei o beat Eu achei que o beat ficou muito foda Eu amei a voz da Mariah Amei que ela fechou com o Whistos Que foi algo que ela não fez nas outras faixas Ela não fez tantos Nesse álbum até agora Mas eu amei a música Essa é uma das melhores músicas desse disco até agora Agora vamos pra faixa número 13 Uma faixa que nós já conhecemos E nós amamos Bye Bye Gente, essa música é tipo Tudo Tocava tanto na rádio Tanto Essa é um tipo de música que se saísse no dia de hoje Ela ia ser um hit Porque ela é muito foda Ela ia ser uma música que se saísse no dia de hoje Ela ia ser uma música que se saísse no dia de hoje Eu amo essa música Bye Bye já é a clássica da Mariah Não tem como você não ver essa música como uma das clássicas Engraçado que essa música não é tipo Um hitaço da Mariah Mas é uma música que tipo assim Todo mundo conhece Que coisa Você vê que esse negócio de chart é uma coisa que Eu já falei isso antes no vídeo A gente fica muito pra essas coisas Ai não é number one Ninguém vai conhecer Toxic da Britney Não é number one E todo mundo conhece Essa música aqui também Não é number one E todo mundo conhece Maravilhosa Próxima faixa Wish you well Já temos uma baladezinha diferente aqui Não adianta Ela não perde a raiz dela Ela pode fazer o mais farofa possível Não perde ela Não perde a raiz dela Maravilhosa Isso é um whistle? Gente, acontece tanta coisa nessa música que eu nem sei dizer pra vocês por onde eu vou começar, mas eu vou tentar. Teve algumas coisas que eu fiquei meio confuso, tipo aquele whistle meio perdido que apareceu de repente e também aquele homem que apareceu do nada. Tipo, cara, sai daqui, sai daí garoto, estragando a música, sabe? Mas assim, eu amei ela com o coral, eu amei os whistles, eu amei a brincada que ela deu com a voz dela. Isso é uma coisa que ela não tá fazendo mais e nessa música ela postou e eu achei genial ela jogar isso como uma das últimas músicas do álbum, né? Como eu tô reagindo a uma versão mais estendida, tem mais duas faixas, mas até agora, show de bola, tá? Maravilhosa. Essa balada pra fechar, puta que pariu. Vamos pra For You, For You, For You, For You, For You, For You, ó. Boa! Voltamos pra farofa. Gente, é muito boa, é muito boa mesmo. Não gostei do jeito que aplicaram esse whistle dela aqui no final. Sumiram com o whistle. Ok. Vamos lá, é uma faixa muito boa. Como eu disse no final aí, não gostei daquele whistle que fechou porque eu achei que o whistle sumiu. Sabe, tipo, ele parece que foi cantado em outro quarto enquanto uma pessoa tava ouvindo daqui. Sabe? Foi essa a sensação que eu tive. Eu só botaria esse whistle normal, sem mexer nele. Eu gostaria, bota ali o whistle ali dela, entendeu? Só, a única coisa que eu faria. A última faixa desse álbum, Hate. Eu gostei muito da produção musical dessas últimas partes, que foi cortando e foi mudando. Muito bom. A conclusão do álbum Equals é igual a MC ao quadrado. E o que eu tenho pra dizer desse álbum pra vocês é que eu amei ele. Eu achei ele tão bom quanto o Emancipation, o Daydream e o Emotions. Parece que tem uma personalidade diferente. Eu achei também ele um pouco mais black, mais sombrio. Vou dizer sombrio, vai. Vou usar sombrio que vai ser mais fácil de eu explicar pra vocês. Do que o Emancipation. Porém, mantendo uma coisa moderna. Outro ponto que eu gostei bastante nele também é que ele me lembrou muito o Discipline da Janet Jackson. Não sei se vocês já escutaram esse álbum, mas me lembra. Esse álbum também deve ter produção do Dark Child, não tem? Porque tem algumas coisas que parecem muito o som dele. Não é somente o do Dendja. Cara, eu adorei. Juro, eu adorei. Eu vou botar esse álbum aqui num dos meus favoritos pra eu escutar. Porque ele realmente merece uma atenção maior. Não somente uma primeira ouvida, sabe? Um álbum que você precisa apreciar mais. Eu quero apreciar mais ele. Eu quero ver as letras dele. Porque ele realmente me marcou nessa primeira escutada. Eu gostei muito das baterias. Eu achei que ficou muito foda. Muito, muito, muito foda mesmo. Bom, gente, é isso daí, tá? Esse foi o meu reação. Espero que vocês gostem. Não esquece, na semana que vem tem o reação do Merry Christmas, tá? E eu também vou trazer um anúncio meu aí pra vocês junto com esse reação. Beleza? Um beijo gigante pra vocês e até o próximo vídeo aí.